Olá, meu nome é Marcelo Melado, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de uma poltrona chese de varanda. Não é uma poltrona muito simples de ser feita, mas nada que com bastante paciência e persistência você não consiga fazer e acredito que até melhor. Eu vou deixar lá no final do vídeo os materiais que eu gastei e o preço de venda para que você tenha uma noção de produto final e margem de lucro para que você faça venda ou complete sua renda ou faça uma renda com essas poltronas que dá para fazer, dá muito trabalho. Claro, eu dificultei um pouquinho porque eu coloquei ferramentas básicas, não quis utilizar muitos recursos para mostrar que com poucas ferramentas a gente consegue fazer também. Espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em dúvidas de carpintaria a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora para o vídeo! Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E eu vou marcar por toda a extensão até dar um total de oito buchos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu marquei nas extremidades. Eu vou procurar mais ou menos aqui o centro. E depois eu venho intercalando ele. Fica mais fácil de eu ir achando os centros. Na verdade aqui eu não estou usando o régua. Eu estou mais ou menos aqui no olho para poder calcular. Então eu tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou pôr mais uma aqui, nove, para poder fechar a extensão aqui desse topo. Depois que eu marquei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma broca. Eu vou pegar uma broca, a pontinha da broca aqui e vou fazer marcações e vou furar a fita. Então eu venho aqui, furo a fita aqui. Pronto. Eu fiz os furos. Agora eu vou pegar essa fita e vou transferir. Vou levantar aqui essa marcação para aqui. Desse jeito aqui. E vou transferir a fita para lá. A gente vincou bastante aqui. Justamente para quê? Para poder verificar aqui a marcação e transferir bem certinho. Tirar aqui de lado essa. E fazer a mesma coisa aqui. Vou transferir os furos que eu fiz para o outro. Vou transferir para cá a mesma coisa. Vou fazer esses furinhos aqui. Fiz as marcações. Se você quiser encostar uma próxima da outra para saber se você está na mesma linha. Tudo certinho. Tudo certinho. Uma outra dica também é você alinhar aqui para saber se você está na mesma direção dos furos. Perfeito. Agora com calma eu vou fazendo os furos bem devagar. Para que eu consiga manter a minha broca o mais reto possível na marcação aqui. Para poder colocar a bucha. Metade da bucha aqui. Tchau. Tchau. tampo para poder fazer a junção dessas madeiras aqui eu acabei colando e tirando para adiantar o vídeo o que eu vou fazer? eu vou juntar, vou colocar a cola juntar a madeira no lugar certo vou colocar uma madeira lá na frente para travar e uma outra aqui para travar o que eu vou fazer? eu vou cortar de uma ponta a outra com um ângulo qualquer, não importa o importante é que ela encaixe aqui para que? para eu encaixar a madeira aqui e ir batendo uma vez que eu fiz isso a madeira fica bem presa e eu consigo fazer a junção sem o grampo até porque os grampos que eu tenho aqui não tem essa abertura aqui então eu teria que colocar dois grampos para poder fazer o fechamento e de repente eu também não tenho esse grampo grande então o que eu faço? é um sistema bem eficiente que eu consigo travar a madeira aqui e ela vai colando ela vai travando aos poucos aqui e eu deixo aqui por oito horas secando a cola para depois eu vir fazer o lixamento eu também já fiz o lixamento aqui para adiantar o vídeo para a gente não demorar muito senão ficaria um vídeo muito longo para fazer uma poltrona muito bem o que eu vou fazer agora? agora eu tiro aqui e aí eu empurro cuidado eu empurrar não colocar a mão aqui você acaba pegando a mão empurra sempre deste lado para fora aqui só para apoiar eu desloco a madeira e faço a colagem e aí eu já lixei dos dois lados essa vai ser o nosso assento uma vez que a gente fez essa colagem a gente vai partir agora para a montagem da poltrona eu usei aqui duas réguas de pedreiro para usar como referência para poder encostar aqui esse ângulo aqui de 30 graus para não ter perigo de eu cometer um erro na hora de fazer a colagem e depois ficar torto aqui no pé como é que eu vou fazer? eu vou usar um calço aqui embaixo para poder cruzar ela aqui eu vou encostar ela aqui esse 30 graus e vou trazer ela até mais ou menos encostar vértice com vértice aqui encostou a vértice com vértice o que eu vou fazer? eu vou fazer uma marcaçãozinha com o lápis certificar que está certo desse lado desse lado vou passar cola aqui e depois eu vou colar eu não estou aqui com sal mas se você colocar a cola e ficar escorregando joga um pouquinho de sal aqui que para de escorregar e a madeira fica firme para você poder travar segurar ela um pouquinho procura não economizar na cola aqui passa bastante cola para você ter uma boa aderência aqui da madeira e claro sempre usar cola de boa qualidade para poder fazer essa colagem eu uso o calço aqui e apoio a madeira aqui vou deixar secando um pouquinho aqui para depois eu vir e fazer o furo eu poderia fazer o furo por trás para não aparecer os parafusos mas aqui eu quero que fique rústico então eu quero que apareça os parafusos para deixar um ar bem rústico aqui e claro os parafusos também fica bonito os furos aqui não vou tampar não vou fazer nada vou deixar os furos do jeito que eu quero que fique vai ficar desse jeito mais ou menos que eu já fiz o outro lado para ir adiantando eu quero que ele fique desse jeito aqui com os parafusos aparente eu vou botar um peso aqui para ele colar aderir um pouquinho mais pronto ficou secando aqui uns dez minutinhos está bem preso agora claro que a cola ainda está secando não é o suficiente para fazer a cura aqui da cola o que eu vou fazer aqui eu vou pegar aqui mais ou menos sem muito parâmetro aqui eu vou fazer um triângulo e aqui é onde eu vou fazer os furos com uma broca Fossner estou usando uma broca Fossner de dois centímetros o que eu vou fazer eu vou furar aqui essa madeira para poder entrar a cabeça do parafuso e eu poder fazer o aperto eu vou aqui dentro desse triângulo aqui eu vou marcar primeiro para não escorregar agora eu já posso tirar aqui os meus guias porque eu não vou usar mais esse guia aqui eu vou tirar ele para poder fazer o furo com a broca Fossner de dois centímetros de diâmetro eu vou fazer o furo aqui o suficiente para poder entrar a cabeça do parafuso e eu poder apertar a madeira aqui eu vou usar aqui três parafusos sextavado seis centímetros de comprimento por cinco milímetros de espessura e vou usar uma broca aqui de quatro milímetros para poder fazer o furo facilitar aqui o furo para eu poder apertar ele aqui eu vou usar essa chavinha de boca por isso que eu fiz esse furo aqui com a Fossner para que ele pudesse entrar aqui e eu conseguir fazer o aperto dele eu vou empurrar os parafusos mas eu não vou dar muita tração porque enquanto eu não colocar os demais quando eu girar de repente ele pode soltar aqui e eu perder a posição a gente fez o aperto agora o que eu vou fazer eu vou limpar essa cola que ficou aqui essa sobra que ela ainda está molhada está fácil de tirar pronto ela ficou firme aqui está bem parafusada o que eu vou fazer eu vou inverter ela aqui eu vou usar aqui o apoio do braço como calço para eu poder colar esta madeira essa madeira o que eu vou fazer eu vou colar ela bem aqui nessa posição aqui marcada qual é a distância dessa posição que eu marquei a primeira distância eu marquei com onze polegadas está dando vinte e oito centímetros e a segunda vinte e oito centímetros onze polegadas eu simplesmente transferi essa cadeira aqui essa chese ela vai ficar mais baixa normalmente primeiro porque é uma chese e outra que eu quero ela bem baixinha para ficar praticamente ali no nível da sacada então ela tem um pouquinho mais de recuo aqui mais baixa e depois vem a madeira e depois vai vir em almofada então ela vai subir um pouquinho eu não quero essa chese muito alta eu quero que ela fique confortável mais próxima do chão então eu vou posicionar essa madeira aqui nessa marcação a largura aqui é justamente a largura da madeira para poder encaixar ela aqui então eu vou colar ela aqui se eu tivesse fazendo isso na serra de bancada eu teria feito um rebaixo aqui para poder encaixar a madeira dentro desse rebaixo e fazer pressão e dessa forma eu colocaria aqui cavilhas e ficaria mais fácil não apareceria o parafuso eu não precisaria colocar parafuso aqui eu quis limitar um pouquinho aqui os meus recursos para mostrar que é possível sim fazer uma cadeira como essa aqui uma chese como essa somente utilizando ferramenta de corte a serra tico-tico então agora eu vou colar aqui eu vou usar uma cola de madeira e vou usar uma cola instantânea para dar mais resistência aqui porque é aqui que eu vou colocar a minha a minha base o meu assento e eu preciso que isso daqui seja bem resistente faço um risco e aqui eu vou passar a cola deixa secar um pouquinho aqui pelo menos uns 10 minutos vou deixar um pezinho aqui e depois a gente vem e faz o furo e fixa ela com o parafuso claro que 10 minutinhos ainda não é o suficiente para ter curado vou fazer dois furos aqui com a broca fóssea de 2 centímetros para poder colocar os dois parafusos aqui então eu vou dar uma afundadinha aqui para marcar para não escorregar minha broca fóssea e outra aqui para eu poder fazer o furo novamente eu venho com uma broca de 4 milímetros o parafuso tem 4 milímetros de espessura vou usar aqui dois parafusos sextavado também 5 milímetros de espessura 6 centímetros de comprimento e vou apertar com eles aqui como não está bem preso ainda a cola eu vou abaixar um para ele poder pegar na parte de baixo e o outro também depois eu venho e faço o aperto deles para não ter perigo de perder essa posição aqui e aqui é bem simples a gente vai colocar aqui esse apoio de braço ele tem que ficar rente aqui com essa madeira o corte também é em 30 graus então eu vou passar a cola nas duas extremidades como eu também estou passando uma super cola aqui eu vou colocar depois um peso aqui para ele poder segurar depois como a tendência da pressão é sempre para baixo ele não vai soltar não há necessidade de eu colocar parafuso aqui em cima a não ser que eu queira se você quiser você pode colocar um parafuso de baixo para cima não há necessidade aqui para mim e eu vou apenas colar é o suficiente para que ele não solte desde que a cola seja claro de boa qualidade para você poder fazer essa colagem aqui ele tem que ficar rentezinho aqui para ficar com um bom acabamento agora no tampo o que nós vamos fazer eu vou virar ele a parte de baixo eu vou marcar aqui 11 centímetros nessa parte de trás e 11 centímetros desse outro lado aqui o que nós vamos fazer aqui essa parte aqui é onde vai a madeira então o que eu vou fazer eu vou colocar a madeira aqui e esse 11 centímetros aqui vai ser minha referência aqui onde eu vou pôr então eu vou empurrar ele até chegar nesse risco aqui nos 11 centímetros vou colar ele e vou esperar secar esse lado aqui que eu vou usar também uma cola de secagem rápida para ela poder secar e posicionar eu estou procurando utilizar aqui bem poucas ferramentas para a gente poder ir executando aqui e adaptando algumas formas aqui de posicionamento é claro que se você tivesse o pinador é importante você pinar ele para poder segurar ou se de repente você fosse colocar cavilhas aqui de uma forma com marcadores claro que é muito mais fácil colocar a cavilha e abaixar ele você teria um resultado muito mais rápido do que esse resultado que nós vamos fazer aqui e eu tenho que esperar secar a cola para poder colocar o outro lado então aqui eu vou me adaptando com o que eu tenho e procurando fazer com poucas as ferramentas uma poltrona bruxo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto